A cura está ligada ao tempo e, às vezes, às circunstâncias. Olha, a cura, terror. A cura está ligada ao tempo e às circunstâncias. Ok. A cura está ligada ao tempo e, às vezes, também às circunstâncias. Ok. Assinada a opção que apresenta a dedução correta dessa frase. A cura depende obrigatoriamente do tempo e das circunstâncias? Não. Eu tenho um elemento, às vezes, aqui, que desobriga. Concorda comigo? Então, a alternativa A está errada. Obrigatoriamente circunstâncias? Não. Não desobriga com esse às vezes aqui. Fora. Letra B. As circunstâncias que envolvem a doença explicam a sua cura em certos casos. Vamos lá. Em certos casos, às vezes, às circunstâncias que envolvem a doença explicam a sua cura. A cura está ligada, pode ser explicada, né? Às vezes, pelas circunstâncias, a circunstância está ligada às circunstâncias. Isto é, as circunstâncias que envolvem a doença explicam a cura. A cura está ligada ao tempo e, às vezes, às circunstâncias. Por isso, nesse caso, às vezes, eu tenho aqui, ó, não é sempre, não, em certos casos. Concorda comigo que já falou de dedução, mas é uma interpretação literal. Concorda comigo? Então, veja, a cura está ligada ao tempo e, às vezes, às circunstâncias. As circunstâncias que envolvem a doença explicam a sua cura em certos casos, às vezes. A alternativa B, eu gostei, mas vamos à frente. Eu posso entender também que o tempo é um dos fatores que, circunstancialmente, pode explicar a cura de uma doença. Olha só, colocou agora o que era circunstância, que era o elemento paralelo a tempo, agora passou a circunstancialmente. Não foi isso que o texto falou. Ele falou que a cura está ligada ao tempo e, às vezes, também às circunstâncias. E não que o tempo é um dos fatores que, circunstancialmente, pode explicar a cura. Não é isso. Transformar circunstância, que é termo paralelo a tempo, como circunstancialmente não cabe. Concorda? Falar que o tempo é um dos fatores, quando ele fala que a cura está ligada ao tempo e às circunstâncias. E não que o tempo é um dos fatores que explica, assim, o sensato. A cura de uma doença é dependente integralmente do tempo e das circunstâncias. Da circunstância, às vezes. Concorda comigo? Ok. As circunstâncias podem justificar a cura de uma doença, desde que sem gravidade. É um termo extra-texto. Isso é um dado extra-textual, que não tem nada a ver. Extrapolou as informações do texto. Por isso, a alternativa B de bola é a correta.